Olá rapaziada, tudo certo? Tudo chique com vocês aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Josef Rapaziada, hoje o videozinho é diferente, né? Não vai ser trabalhando Hoje eu vou responder uma pergunta aí sobre um vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo para o Matheus Barros O Matheus Barros ele pediu para fazer um vídeo falando sobre o orímetro da máquina Sobre como eu vejo as manutenções, se está chegando perto ou não, capacidade diesel, quantas horas trabalhadas Então achei bem interessante aí essa dica dele e resolvi fazer esse vídeo aí, beleza? Então vamos lá para o vídeo O Matheus, Matheus Barros, já fica um abraço aí, tá Matheus? Vamos, seguinte rapaziada, vou mostrar para vocês aqui primeiro Sobre como que eu vejo as manutenções da máquina, se está perto de fazer revisão ou não É o seguinte, a Volvo é o seguinte, a Volvo você tem que entrar aqui, select, né? Daí tu vai lá para o menu, tá vendo rapaziada? Tu vai para o menu, aí você desce na setinha aqui, ó, desce, ó, ó, vem embaixo aqui Manutenção, aperto OK, olha só, aqui eu tenho marcado, ó, filtro de óleo e motor, tá vendo, ó, que é o filtro do óleo e o óleo do motor Eu troquei ele com, ó, aí eu aperto OK aqui, ó, falta 200 horas para trocar, entende? Ele está me dizendo ali, ó, está vendo, ó, o intervalo de 350 horas Se eu quiser zerar, eu venho aqui, ó, aperto para baixo, aperto OK, daí eu zero, né? Quando eu faço a troca eu zero, agora eu não vou zerar porque não está na hora, entende? Ó, beleza rapaziada? Então esse é o óleo do motor, ó, ó, tá vendo aqui que é os comandos, tá vendo, ó, setinha para cima e para baixo Aqui é o OK e aqui é o ESC, é para voltar, ó, 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 filtro combustível, que é o separador de água lá, filtro diesel, né? Troquei ele com 500 horas, ó, falta 350 horas para trocar, é a mesma coisa do outro lá Aí aqui embaixo está o óleo hidráulico, falta 3 mil e poucas horas e o filtro do óleo hidráulico, beleza? Ele ali marca certinho, ó, dá para zerar também, ó, mesma coisa, tá vendo? Aqui ele ainda diz, ó, as horas trabalhadas no martelo, essa máquina não tem martelo, então... Fechou rapaziada? É isso aí, ó, sobre a manutenção é isso aí A Volvo, ela é bem prática, bem básica, né? Não tem muita informação desnecessária, tem o básico, tem o que precisa mesmo informar Eu acho isso bem bacana até na Volvo Agora vamos lá, rapaziada, ó, para o orímetro, vou sair aqui, ó Ele pediu também sobre o orímetro, o orímetro da máquina, como que funciona, tá vendo, ó? Ó, para quem é operador, isso aqui não quer dizer nada, né? Mas para quem está começando, talvez não saiba, ó Essa máquina, ela está com 4.665 horas, ponto 9 Isso aqui que muita gente, muita gente se confunde, tá vendo, rapaziada? Aqui tem o número 1 e o número 10 ali, ó Essa parte aqui, ele pula 10 vezes, ó, agora está no 9, aí ele vai pular por 0, entendeu? O que significa isso aqui, ó Cada pontinho desse, do 1 ao 10, ele é 6 minutos Que no caso, de 1 ao 10 vai dar 60 minutos, ó Então aqui a máquina está com 4.665 horas, ponto 9 Mais 6 minutos, ele vai pular, no caso daí vai pular para 66 Entendeu, rapaziada? Então, ó, cada pontinho são 6 minutos Se tivesse, ah, ponto 1 é 6, entendeu? Ponto 2 é 12 E assim vai, você calcula dessa forma Fechou, rapaziada? Isso aí, então, espero que vocês tenham entendido, né? E deixa eu ver mais aqui o que ele perguntou Vamos lá para o... Ah, tá, ele perguntou quantas horas trabalha com o tanque A capacidade do tanque diesel é 250 litros Essa máquina aqui faz em média 11 horas aí por... 11 litros por hora Que vai dar na faixa aí de umas 22 horas um tanque Assim, eu trabalho 2 dias tranquilo com o tanque, né? Sossegado Trabalho 20 horas tranquilo com a sobra Dá para trabalhar até a mais Se for um serviço leve Provavelmente ela vai trabalhar uns 2 dias e meio com o tanque, né? Com o tanque total, né? Mas é isso aí, ó, capacidade é 250 Essa aqui faz na média de 11 por hora Aí é só fazer as contas que vai saber Beleza, rapaziada? Ah, aproveitando já que eu parei aqui Isso aqui é o serviço da destoca, ó Horário do almoço, né, rapaziada? Hora de fazer vídeo, né? Então vamos pegar o rango, né, galera? Vamos ali pegar o rango no... No forno, né? É a realidade do dia-a-dia, rapaziada Esse é o dia-a-dia do operador Já tem vídeo no canal, né? Sobre isso, né? Mas como... Aí, ó Onde está a boia? O rango Quentinho Coloquei aqui, era umas 10 horas É isso aí Agora vamos pegar aquele rango Ó, está quentinho Coloca na sacola, né? Para não pegar poeira E é isso aí, rapaziada Espero que tenha gostado do vídeo Quem tiver aí uma sugestão de vídeo Deixe nos comentários Que à medida do possível Eu vou tentar atender Beleza? Agora vamos pegar aquela boia Então tá, rapaziada Fiquem todos com Deus Aquele abraço Capsaba Deixa aquele like aí Eu espero que tenham gostado do vídeo É nóis Até a próxima Fui!